Estou aqui com a Isabel que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Isabel? Fala pra mim. A bronca é a saúde. O que está acontecendo? Minha cunhada tem um exame para marcar no posto de saúde daqui da Vila Prudente e ela tem um exame de ultrassonografia, ultrassom para fazer e uma mamografia. Vai fazer oito meses que ela está esperando a fompar para fazer o exame. E ela já procurou aqui a unidade básica de saúde da Vila Prudente. Vila Prudente. E aí tem uma fila, é isso que você está vendo? Sim, o senhor marca o nome naquela fila de espera. De espera. Não é só lá, é a saúde. E você falou um caso seu. Fala o teu caso, qual que é o teu caso? Meu caso é, eu tenho um exame para fazer de endoscopia e só consegui marcar para dia 10 de outubro. Isso foi o mês passado. Dia 10 de outubro eu tenho dor o dia inteiro. Sinto dor de estômago vazia, o médico mandou fazer. Quer dizer, quando eu consegui marcar consulta para o médico, já passou quase a validade do exame para marcar outra consulta. A gente não está conseguindo marcar consulta. A questão de saúde está um problema. Está um problema muito sério. Se resolvesse metade dos problemas da saúde com as pessoas, já seria meio caminho andado. Seria. O problema é o povo procurar assistência médica e não tem. Esse é o problema. Exames rotineiros a senhora tem conseguido fazer? Conseguido através de, por exemplo, médico credenciado com o Iansp, por exemplo. A gente tem conseguido. Tá. Entendeu? Mas não lá dentro do próprio, porque eu não sei como é que está sendo feito aquilo. A gente não entende. É muita reclamação. Em todo lugar que a gente vai, a reclamação é não conseguir marcar exame. A tua bronca é isso. Tem que melhorar o tempo de espera para a realização de exame. Existe mais coisas. Só que a gente... Eu não pego condução, porque eu sou aposentada, não pego. Mas existe reclamação. O problema é isso. Na área de transporte é isso. É de transporte, é saúde. Eu acho que... E a escola, claro. É prioridade. São três coisas básicas para se tornar um país melhor. Saúde, transporte e educação. E agora está se aproximando o período eleitoral ainda. E a gente é obrigado a ouvir aquilo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Existe um casinho esporádico, uma longe que o senhor vê. Os políticos poderiam fazer mais do que estão fazendo. Ah, pode. Com a corrupção que tem. Todo esse dinheiro que foi roubado teria... O Estado já teria repassado. Aí seria. E a coisa está complicada nos três níveis. Ex-municipal, estadual e federal. Tem, mas tem. Tem que melhorar em todos os níveis. Tem tudo. O povo tem que voltar a confiar nos políticos. Perderam a confiança. E aí ninguém quer votar em mim. Não, eu não quero. Porque você vota quando você nota uma melhoria na sua qualidade de vida. Você vai votar em alguém porque ele vai lhe ajudar em alguma coisa na sua qualidade de vida. Exatamente, exatamente. O que é que aquela pessoa que vai chegar ali vai mudar em relação à minha condição de vida? Se diminuir o meu tempo de espera na fila para fazer o exame, essa pessoa merece o meu voto. Com certeza, com certeza. Se você sentir esse nível de melhoria de qualidade... Melhoria já. Não adianta querer ficar fazendo viaduto, fazendo um monte de coisa, deixando a cidade bonita e o povo morrendo. Saúde é fundamental. Eu acho. E aqui na Vila Prudente você tem notado... Não vou dizer que aqui o posto é ruim. Atendimento é muito bom aqui na Vila Prudente. Tá. O problema são que não tem como marcar a consulta. Entendeu? Marcar a consulta. Tá infartado o sistema. Eu acho que tá. Quer dizer, tem muita consulta para pouco atendimento. É, tem gente que vai lá no glicério para poder ver se consegue marcar, mas não marca porque não mora na região. Entendi. É feito por região. Tá tudo errado. Uma dada bronca. Tá bom. Hoje à noite você tá no... Qual é a bronca? No YouTube. No YouTube. Qual que é? Eu vou te dizer. Valeu. Um abraço. Tá bom. Obrigada.